Você escolheu a lanchonete, é o pior trabalho do parque, Rigby! Eu acho que é o trabalho mais divertido do parque. Você não achar isso, só não ter é admitir que está errado. Por que eu ia admitir uma coisa que não é verdade? Cara, fala sério, isso é mais chato do que ver você tentando ler um livro infantil. É mais chato que a sua cara? Isso eu não sei, será que é mais chato que o meu punho na sua cara? É mais chato que o meu punho na sua cara? Seu tapado! Você que é tapado! Não, você que é tapado! Seu tapado! Você vai vir para a frente da polícia! Foda, Kai! Rigby, pare! Todos nós podemos ser tapados! Oi, pai, Rigby! Então, como se sentem sendo guardiões dos lanches? É demais! Isso aqui é um tédio! Mordecai, você não gosta de comer lanches de graça? O quê? Quando eu trabalho aqui, todos os lanches são de graça! Tchauzinho! 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 Obrigado.